Lan 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 Ya Irã Ao que tão mais pica Aham, yeh, aham, yeh Via Coran, ahm, com Hatsune Miku Ah, ahm, yeh, yeh É nóis Lan 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 Não é porque gosto de ler uma rua ou um mangazinho Ou porque só quero ter a minha wife pra mim Não me chame de otaku, eu tomo banho todo dia Gosto de 2D, por elas me ajoelharia E não é só porque desenho japonês é vida Que eu sou otaku, não me chame de otaku Não é só porque tem vários OP de anime na minha playlist E também porque no WPP eu uso foto de anime Que eu sou otaku, não me ofenda, me chamar disso acabou a amizade Só que eu gosto de ir pra esse anime, sou japonesa que é uma arte Mano, eu não sou otaku, não, não Eu só assisto a nici, dinomi, noi, creme Não me chame de otaku, não, não Sou a plessia, do rádio, o tizepo, anisa Mano, eu não sou otaku, não, não Eu só assisto a nici, dinomi, noi, creme Não me chame de otaku, não, não Sou a plessia, do rádio, o tizepo, anisa Tu ouvi rap de anime, vem dizer que não é otaku Mano, as musicais são boas, os caras são tudo bravos Os personagens nem existem, mesmo assim tu quer pegá-lo Pera, o Levi e o Gojo é um pouco inevitável Mano, eu não sou otaku, não, não Eu só assisto a nici, dinomi, noi, creme Não me chame de otaku, não, não Sou a plessia, do rádio, tizepo, anisa Mano, eu não sou otaku, não, não Eu só assisto a nici, dinomi, noi, creme Mano, eu não sou otaku, não, não Sou a plessia, do rádio, tizepo, anisa